Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe Agradar tem nome Aninha Santos Vê se tu aguenta, vai Vou fuder na onda do rosa Sei que tu gosta, me esconca, baste na bunda Porque eu quero apanhar Sei que tu viaja, eu empino, bato na bunda Te chamo, fico de quatro E não pode me botar Pode me botar, pode me botar Vai devagarinho pra eu trocar, não machucar Pode me botar, pode me socar Vai me dar no tapa porque eu gosto de ensinar Pode me botar, me botar, me botar, me botar Pode me botar, me botar, me botar Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho pra eu trocar, não machucar Pode me botar, pode me botar Pode me botar, me botar, me botar Pode me botar, pode me sacar Bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho pra te calma machucar Vai, fila do brega, solta a baba que eu quero dançar Vou fuder na onda do rosa Sei que tu gosta, me espanca, bate na bunda Porque eu quero apanhar Sei que tu viaja, eu empino, bato na bunda Te chamo, fico de quadro Então pode me botar, pode me botar Vai devagarinho pra te calma machucar Pode me botar, pode me socar Vai me dar no tempo pra te calma se apanhar Pode me botar, me botar, me botar, me botar Pode me botar, me botar, me botar Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho pra te calma machucar Pode me botar, pode me botar Pode me botar, me botar, me botar Pode me botar, pode me sacar Vem devagarinho, vem devagarinho Vem devagarinho, pode ficar me machucado DJ Diego, a mídia aceita, meu amor